Abertura Abertura Salve o sol e salve a lua e o mar A terra e as estrelas e o ar O fogo e a água equilibrada Para o ouro alcançar É zelando o jardim que vamos ser A rosa misteriosa vai crescer No coração daquele que vive Junto ao divino poder É zelando o jardim que vamos ser A rosa misteriosa vai crescer No coração daquele que vive Junto ao divino poder É neste caminho lindo que eu vou Sentindo as carícias e o olor Das pétalas, das flores e o amor Daquele que nos criou É neste caminho lindo que eu vou Sentindo as carícias e o olor Das pétalas, das flores e o amor Daquele que nos criou Salve o sol e salve a lua e o mar A terra e as estrelas e o ar O fogo e a água equilibrada Para o ouro alcançar Salve o sol e salve a lua e o mar A terra e as estrelas e o ar O fogo e a água equilibrada Para o ouro alcançar É zelando o jardim que vamos ser Rosa misteriosa vai crescer No coração daquele que vive Junto ao divino poder É zelando o jardim que vamos ser Rosa misteriosa vai crescer No coração daquele que vive Junto ao divino poder